Loja infinitos, canecas, credenciais, minicards e adesivos. Link na descrição. Fala pessoal, eu sou o Bob Max. Galera, ontem eu peguei o bundle de beat'em up do Nintendo Switch, que é da Capcom. Ele veio vários jogos, vieram uns 7, entre eles Final Fight, Capitão Comando, entre outros. Eu terminei junto com meu irmão uns 4, 3, 4 e tá bem massa, tá bem legal e quase não trava no Nintendo Switch. Ele tá indo bem lisinho, então ó, tá valendo a pena. Ele saiu 19 dólares e eu tô no aguardo então. Eu tô zelando quase todos, só falta acho que mais uns 3 e tô no aguardo do Mega Man X. Eu tô jogando também o Dragon Ball Advance Adventure, do Game Boy Advance. Eu continuo jogando ele, mas confesso que tá um pouco traumatizante. Eu tô no castelo do Pilaf e tá bem difícil de passar ali. Eu não tô entendendo muito bem o que tem que fazer. Deve tá passando por aqui em algum lugar aí o gameplay e eu jogando, mas devo tá morrendo direto. Porque tá fogo. Eu percebi que agora no YouTube também tá tendo propaganda política, cara. Entre um vídeo que você tá assistindo de algum gameplay, algum vlog de alguém, ele para pra fazer propaganda e entra como se fosse um horário político. Meu, deprimente. Hoje, segunda-feira, meu celular caiu no banheiro, cara. Ele caiu de frente. Mas foi assim, ó. De frente. Ele zoou um pouquinho na câmera frontal, ele espatifou o vidro, cara. Ele esmigalhou o vidro bem do lado da câmera. Então não sei como esse vídeo vai ficar pra vocês. Se vai ficar com a qualidade meio esquisita. Se vai ficar com alguma marcação aqui ou não. Bom, pessoal, esse foi mais um vlogzinho trocar ideia com vocês. Quem gostou do vídeo, deixa um gostei, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no canal Bob Max Brasil, inscreva-se pra ajudar o crescimento e a divulgação. Muito obrigado pela visualização de todos. Valeu e... Até a próxima! E aí O que é isso? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma